Como o ministro Alexandre de Moraes agora dobra a aposta a cada dia, mais e mais gente se dá conta de uma triste realidade. O nosso Brasil já vive uma ditadura. Não há Estado de Direito, mas sim um arbítrio total aplaudido por militantes disfarçados de democratas. A decisão de multar o PL em 22 milhões de reais por questionar com um relatório técnico o resultado eleitoral foi a gota d'água. Virou crime questionar o processo eleitoral inviolável. Isso é coisa de ditadura, de Cuba, Nicarágua, Venezuela, China. Não por acaso todos países socialistas defendidos pela quadrilha petista e o seu líder Máximo Lula. Nesses países é proibido questionar o sistema. Diante de tanto descalabro, o povo fica desesperado e volta a sua atenção para as Forças Armadas como um último suspiro de esperança. Para essa multidão toda, as vias institucionais já se esgotaram. O mais triste é ver jornalistas aplaudindo o abuso de poder pois partem da premissa de que o golpista é Bolsonaro. É um vale-tudo para enquadrar o presidente fascista, ainda que ao custo de parir, na prática, uma verdadeira tirania. Moraes e os outros ministros trataram pelo menos metade do eleitorado com deboche e rancor. Aos anseios por transparência responderam com censura e ameaças. As dúvidas sobre segurança com piadinhas. A alternativa, cada vez mais gente se dá conta, é mesmo o Brasil mergulhar de vez no abismo venezuelano. O Brasil, o Brasil mergulhance. O Brasil, o Brasil mergulhantes